Fala rapaziada, aqui é o Rayan Santos, direto aqui do meu bairro, na verdade é o bairro vizinho, porque ali, aqui é meu prédio aqui ó, o bairro é vizinho, porque tem um rio que separa isso aqui e ali, lá é Moscow City e aqui é a parte soviética comunista da cidade, tá? Basicamente, chegou o quadro que vocês gostam, tanto que eu, Rayan Santos, de cara limpa, respondendo as perguntas que vocês mandaram no vídeo anterior do quadro Pergunte ao Negão. Esse é um quadro onde eu me desprendo do personagem, respondo as suas dúvidas de vida, de networking, de marca digital, de negócios, tá? E aí, é claro que eu dou a prioridade para quem tem esse sininho aqui, esse selo, porque esse selo representa as pessoas que são membros do meu canal, as pessoas que patrocinam o meu trabalho, tá? Que apreciam o fato de que eu tiro o meu tempo para gravar vídeos para você. E aí, eu dou prioridade a essa galera, já agora, você deixa a sua pergunta para o próximo vídeo do Pergunte ao Negão, que no próximo vídeo eu talvez escolha a sua pergunta. Eu não só escolho as perguntas dos membros, de vez em quando eu boto uma ou duas do pessoal que é ingrato, beleza? Roda a vinheta aí e vamos para as perguntas, editor. Laurendo Júnior. Ó, o Laurendo Júnior, ele tem o negócio azulzinho, porque ele já está há mais de dois meses no meu canal, tamo junto, Laurendo. Ainda vale fazer faculdade de grandes nomes no Brasil pelo network? Não, não. É a mesma coisa que ir no pinteiro esperando encontrar a mulher da sua vida. Mano, ir para a faculdade pelo network funcionou nos anos 2000, nos anos 1990, só que agora, quem é bom não faz faculdade. Quem é bom da geração que nasceu em 1998, geração que nasceu em 2000, 2001? Mano, esse pessoal trabalha, esse pessoal trabalha com internet, esse pessoal está com mão na massa, esse pessoal é autodidata, e ele não precisa de um intermediário entre ele e o conhecimento. Por quê? Porque hoje em dia, ele que deve ensinar o professor dele, não o contrário, beleza? De novo, a exceção para essa regra são as profissões que você precisa um diploma para exercer, tipo advogado, engenheiro civil, médico, dentista. Cara, se você não é nenhum desses, não faz o mínimo sentido de ir para a faculdade. Ah, pelo network? Network é meu ovo, porque networking é você se conectar com pessoas tops. Quem é top hoje em dia não faz faculdade. Repito, se a pessoa é top, se ela tem resultado, ela não faz nem V, nem IME, nem nenhuma faculdade. Ela vai lá e faz, ela vai lá e executa. E a faculdade, hoje em dia, ela até prejudica, porque te mantém quatro anos ali, se preparando, estudando, fazendo provas, enquanto todos os seus competidores estão ali com a mão na massa, estão ali executando, estão ali se ferrando, estão ali botando dinheiro no bolso, estão ali aprendendo coisa nova na vida real. Então, para com essa porra de achar que faculdade vale a pena em 2020. Para de achar que essa porra de... Ah, vou fazer faculdade pelo networking. Não, não. Fazer networking com gente medíocre e ter zero networking é a mesma coisa. Networking é feito com gente top. Gente top não faz faculdade. Gente top fez faculdade nos anos 2000 e nos anos 90. Década de 2020, meu amigo, não. Ó, e olha que eu tenho propriedade para falar isso, porque nenhum de vocês estudou numa faculdade tão top quanto eu. Nenhum, nenhum de vocês, nenhum. Na verdade, tem o quê? Vinte e poucos brasileiros que passaram no mesmo vestibular que eu, na Wharton Business School. Então, fora isso, mano. Tchau. Marcelo Calil. Rayan, você grava seus vídeos com roteiro ou só no improviso mesmo? Só no improviso. No máximo, eu abro esse aplicativo aqui, Notes, tá vendo? No iPhone. Eu boto meia dúzia de bullets, tá? E aí, quando eu esqueço, eu abro ele aqui, eu falo... Opa, falar sobre faculdade. Opa, dropship. Por que eu vou tudo sem roteiro? Lei das 10 mil horas. Você vê a quantidade de story que eu gravo, a quantidade de vídeo que eu gravo, a quantidade de palestra que eu já dei. Mano, é muito raro a vez que eu abro e gravo um story e tenho que refazer ele e apagar, porque sai muito natural. Você só fica bom em qualquer coisa, repetindo ela várias vezes e suando a cabeça. Tati Mendes. Obrigado, Tati Mendes, pela preferência. Parece aqui que você é membro do canal já há mais de dois meses. Negão, o YouTube está cheio de canais de gastronomia. Alguma dica para se destacar entre todos eles? Sim, compre o curso Milionário com o YouTube. Está cheio de dica lá, beleza? Dica sobre aumentar seu CPM, aumentar o seu CTR, fazer título bom, fazer thumb boa, escolher o tipo de conteúdo certo dentro da gastronomia, usar os tags certos, entendeu? Cortar o seu vídeo do jeito direito, porque, mano, hoje em dia está muito fácil, porque a competição é fraca. A competição, ela só grava vídeo, ela não tem técnica nenhuma por trás do background para fazer aquele vídeo bombar. E mais do que isso, cara, Milionário com o YouTube não é... Eu não quero... Ensina você a ganhar mais inscritos. Não, não. Milionário com o YouTube é puramente sobre monetização. Ganhar mais dinheiro. Inscrito é métrica de vaidade. Pô, já mostrei vários casos aí de canal com 5, 7 mil inscritos, que faz 50, 100 mil reais por mês. Dinheiro. Esquece métrica de vaidade, tá? E compra lá o curso Milionário com o YouTube. John, qual é, Rayan? Você acha que o drop ainda é um bom caminho para iniciar no marketing digital? Cara, o pessoal fica falando aí de aposta esportiva, trade esportivo, opções binárias, day trade. E aí eu geralmente boto dropshipping nessa equação também. Só que é o seguinte, os quatro primeiros, você aprende coisa que não transborda para outras. Tipo, você não consegue aplicar o que você está executando ali em nenhuma outra faceta da sua vida. Eu parei de incluir o dropshipping nesses setores lixo da internet porque em dropshipping você aprende a vender, você aprende a tocar processos de uma empresa, você aprende a contratar gente, você aprende a minerar o produto certo de acordo com a necessidade do público, você aprende a escrever copy, você aprende a rodar tráfego, você aprende contingência, você aprende a não perder conta no Instagram, que é uma coisa muito importante e todo mundo toma bloqueio no dropshipping e a pessoa tem que saber lidar com esses fracassos e continuar tocando o business. Você aprende a administrar a sua grana, você aprende fluxo de caixa. Então, eu realmente acredito, você aprende social media, eu realmente acredito. Cara, para quem quer trabalhar na internet, é a melhor escola. E aí eu sempre falo, cuidado ao fazer dropshipping, porque a Receita Federal vai te pegar. Então, priorize o dropshipping, mesmo sentando no Brasil, rode o seu anúncio no exterior, venda no exterior, não passe a grana pelo Brasil. Mas assim, eu bato pra caramba em guru de dropshipping? Bato. Mas assim, Tomé, lembra do Tomé que fazia aqueles vídeos assim, não sei o quê, todo mundo zoava ele? Mano, eu conheço pelo menos 50 moleques que saíram do zero e começaram a ter grana com 16, 17 anos por causa dos vídeos de Mercedes do Tomé. Cara, ele era o pior do dropshipping. Era, mas ele acabou arrastando uma galera forte para o empreendedorismo. E ele tem muito crédito lá em cima. É, o cara fez merda? Fez, mas ele tem crédito com Deus, porque ele tirou muita gente do zero para o empreendedorismo, para fazer dinheiro. Gente nova. E eu sou grato a ele, porque a galera dele, hoje é tudo minha cliente, eu sou de 19, sub 25. E eu ganho 10 mil em cima de cada um, sub 19, 3 mil em cima de cada um. Então, eu realmente acredito que o dropshipping é uma excelente escola para nenhum que aprender online. Ponto e vírgula. Ninguém fica grande com dropshipping, tá? Ninguém fica muito rico com dropshipping. Todos os caras grandes de drop que eu conheço, eles, quando chegaram a um certo patamar, eles entenderam que ficar fazendo drop é correr atrás do próprio rabo. E aí, como é que eles migraram? Migraram para software, migraram para white label, migraram para trazer container de China. É uma tendência muito comum entre os grandes do mercado. Querendo ou não, dropshipping é coisa de gente iniciante, gente que está ali engatinhando para fazer o seu primeiro dinheirinho. Primeiro milhão? Dropshipping. Décimo, centésimo milhão? Não dá não. Alphaman. Quando você começou a viajar o mundo como nômade, qual foi a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade foi pagar meu custo de vida em euros e em dólares. E eu não tinha grana. Quer dizer, eu tinha pouca grana. Então eu tinha que ficar em hostel, lavar roupa em hostel, dormir com oito pessoas roncando em beliche no quarto, comer kebab na rua, comer dollar menu do McDonald's, aqueles hambúrgueres de um euro. Essa foi a minha maior dificuldade no começo. Porque dormindo em hostel, eu não tinha onde, eu gosto de transar, né? Eu não tinha onde levar as minas. Então eu tinha que, além de convencer a mina a me dar, eu tinha que convencê-la a me dar e a me dar na casa dela. Então essa aí foi a minha primeira dificuldade viajando o mundo como nômade digital. E é exatamente por isso que o nosso curso nômade digital, ele é muito mais focado em você ganhar dinheiro viajando do que em você ter rec de viagem em si. A parte de viajar, de economizar, de ficar em lugares, é tranquila, tá? Parte de ganhar dinheiro, aí a gente já entra num negócio mais complicado. Bom, vou parar por aqui. Você já sabe, você vai deixar a sua pergunta aqui embaixo para o próximo Pergunte ao Negão. Eu vou vir aqui, nesse ponto aqui. Ou gravo na minha casa ali, aquele lugar ali, para responder as suas perguntas. Tamo junto. É só o começo. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui. E se quiser, seja membro aqui do nosso canal. Valeu? Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí